Oi pessoal, meu nome é Yara, eu sou acadêmica de psicologia da FUNORTE de Anago, Minas Gerais e hoje eu vim aqui contar pra vocês a minha experiência como tutor nível 2. Foi um pouco diferente do nível 1, foi muito interessante, foi inovador realmente, porque a proposta do Nina, né, inovações, o nível 1 já era maravilhoso, o nível 2 então me surpreendeu muito porque a gente pôde escolher a plataforma com que queríamos trabalhar, tivemos um acolhimento maravilhoso da professora Fernanda, inclusive perfeita ela, maravilhosa, ela nos ajudou muito a conhecer melhor a ferramenta, ela deu dicas valiosíssimas que ajudou a gente a se preparar melhor no dia do curso, né, porque a gente ministrou um minicurso para professores sobre o Canva, então assim, a gente já chegou lá pra ficar preparados, foi incrível, gente, incrível, uma experiência assim maravilhosa e única que eu tenho certeza que vai fazer diferença pro meu curso, por mais que parece que não tenha ligação, tem muita ligação, viu? E assim, realmente foi incrível, eu espero participar de outros eventos do Nina e continuar como aluna doutora, quero me aprimorar cada vez mais porque realmente é incrível, gente. se inscrevam, participem dos eventos e assim, vai ser incrível pra vocês como foi pra mim.